Eu tenho alguns melhores amigos que eu gostaria de chamar pra dentro da maçonaria. Mas eu sei que, por exemplo, eu tenho uma reunião semanal toda quinta que o cara não vai ir. Eu já conheço ele. Ele tem outras características que eu falo assim, não, ele vai entrar lá, isso aqui vai funcionar. Agora tem algumas que são excludentes. Você fala assim, pô, o cara é muito louco, o cara não tá nem aí com nada, o cara é um mau caráter e tal. Já não dá pra chamar. Já não dá pra chamar. Alguém que você acha que você vai atrapalhar, por exemplo, pô, o cara tá na fase que ele tá casando, ele tá entrando na faculdade, ele quer muito ir pra maçonaria, talvez não seja o momento. Espere ele casar, espere ele terminar a faculdade, aí você chama. Então não é que não é pra todo mundo.